Tá vindo aqui, ó Ali é barril, pivete O cara em cima já, hein Eu compro o carro de munição? Veio aí embaixo Finalizei um, derrubei o outro O outro ali atrás ali, ó Vou levantar, vou levantar eles Confirmei sua marcação Bande inimigo acima Mandando concussão Funcionado Vem um pelo menos Tchau, tchau Tchau, tchau